Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo no canal Fê Gourmet Faz tempo que eu não gravo vídeo dentro do carro, né meu? Que eu tô na correria aí, tá complicado estar gravando vídeo dentro de casa Tô trabalhando bastante e meu, eu tô... aproveitar aqui que eu tô com um tempinho aqui Pra gravar um vídeo aqui com vocês, beleza? Mas vamos falar sobre o que vocês viram no título do vídeo aí Sobre as crianças portuguesas que estão falando brasileiro, né? Brasileiro, brasileiro O brasileiro do Brasil, o português do Brasil, né? Como o bendito Vamos comentar sobre isso aqui hoje aqui com vocês, galera Antes de mais, quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal Muito obrigado aí, muita gente tá chegando nova aí Meu Instagram também, pra quem não conhece, meu Instagram tá aqui embaixo aqui ArrobaFegurme83 Segue lá que lá também eu posto muitas coisas que eu não posto aqui no YouTube, beleza? Eu tô com mais frequência lá do que aqui, beleza? É o seguinte, vou ler uma matéria aqui pra vocês e vou deixar o link aqui embaixo na descrição E vou dar a minha opinião Conforme eu vou lendo, beleza? Crianças portuguesas estão falando como brasileiros Por causa do YouTube e pais estão preocupados, diz jornal As crianças portuguesas estão falando cada vez mais como brasileiros Por causa do YouTube O que tem preocupado os pais, afirmou o jornal Diário de Notícias Daqui de Portugal, né? Em uma reportagem sobre o assunto, publicada nesta quarta-feira Dia 10, na quarta-feira passada De acordo com o período, os pequenos dos pais Substituíram expressões e palavras comuns em Portugal Pelas usadas no Brasil Como relva por grama Autocarro por ônibus Reboçado por bala Riscas por listras E frigorífico por geladeira Vamos ler aqui mais abaixo Segundo o jornal, os professores de Portugal notaram uma mudança mais acentuada Das crianças depois Dos períodos de confinamento Da pandemia Em que elas ficaram mais tempo expostas a telas E, consequentemente Aos conteúdos produzidos por youtubers brasileiros Lucas Neto, por exemplo É citado como o maior sucesso Entre os pequenos portugueses Ai, isso aqui vai me dando Vai subir no nervo aqui, galera A reportagem aponta Ainda há casos de crianças que falam como brasileiros Apesar de nunca terem visitado o país E têm dificuldade de pronunciar o R e o L Como os portugueses A portuguesa Alexandra Partiaca Mãe do Antônio, de 4 anos Fã de Lucas Neto Afirma que o filho está frequentando a fonoaudióloga Para aprender a falar como português Por quê? O português do Brasil não é português? Essas coisas que eu não consigo compreender Entendeu? Mas eu já vou dar minha opinião sobre isso já Todo discurso dele É como se fosse brasileiro Nossa Por quê? Qual a diferença? Todo discurso dele é como se fosse brasileiro Como se fosse... Qual a diferença? Isso pra mim é um discurso Xenófobo Fantasiado de preocupação Mas vamos lá Chegamos ao ponto De nos perguntarem Se algum de nós era brasileiro A mãe falando Eu ou o pai Tipo assim O jeito que ele deve ter falado Foi assim Nossa Como é possível eu ser brasileiro Ser brasileiro é uma vergonha? Agora? Tá bem Neste momento estamos num processo de tratamento Como se fosse um vício Explicamos-lhe tudo Que ele não podia ver Porque isso só prejudica Prejudica ver conteúdos brasileiros Discurso xenófobo Fantasiado De Preocupação E já notamos E já notamos que está muito melhor Já está vendo Correio da manhã Estou vendo o jornal português Já está começando a melhorar Já o mínimo O que tentamos fazer agora É brincar Mas com ele Bloqueamos alguns conteúdos Deixamos apenas a Netflix Para ver Apenas a Netflix Uma porrada De 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 série lá Que é É Com Meu Homem beijando homem Beijando mulher Beijando mulher É Não sei o que lá Putz mano Entendeu? Ensinando só merda Para os jovens Ah vamos deixar a Netflix Para ele Que o Netflix pode Né? Beleza Já uma professora Ouvida pela reportagem Afirmou que O mais comum É ver alunos Usando expressões comuns No Brasil Em meio a frases Tipicamente portuguesas Como Estarás a trollar comigo? Nas redes sociais A matéria causou Controvérsia Provocando centenas De comentários Parte dos brasileiros Acusou a reportagem De xenofobia Enquanto os portugueses Se dividiram Com certeza Lógico né? Alguns Demonstravam Estar preocupados Com as mudanças No idioma do país Enquanto outros Disseram que esses Temores Eram um Exagero Pronto Vou ler só até aqui Tem mais alguma coisinha aqui Vou deixar o link aqui embaixo Para vocês dão uma lida Eu vou resumir aqui O meu O meu A minha opinião Sobre tudo isso Se fosse o contrário Se fosse o contrário Essa matéria Fosse no Brasil Falando que Os meus filhos Brasileiros Estão falando igual Portugueses Sabe o que 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 iria acontecer? Os brasileiros Sentiam orgulho Porque brasileiro É tudo baba ovo De gringo E de estrangeiro Né? Brasileiro É tudo baba ovo De estrangeiro E eu falo Nossa meu filho Estão falando igual Português de Portugal Eu moro em Portugal Há 17 anos Parece que eu saí Ontem do Brasil Nunca precisei mudar Meu sotaque Para dizer que moro aqui Há 17 anos Ou vice-versa Conheço muitos portugueses Que vão pro Brasil E voltam pra cá E falo também O português de Portugal Não mudou o sotaque Beleza Criança Né meu É muito mais É mais fácil A criança pegar o jeito Mas tem uma Uma forma simples De resolver isso Para que Pagar fonodióloga Pagar psicólogo Sabe o que Por que 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 tá acontecendo isso? Porque os pais hoje São uns frouxos Uns bananas Uns bananões Se der Que vocês entendem Uns bananões Que na minha casa Quando eu não quero Que meus filhos Não assistiam Quando eles eram pequenos Agora já estão grandes Eu só olho e já era Eu falava assim Você não vai ver isso Ponto final Vai assistir? Se você continuar vendo Eu pego o telefone E jogo na parede E já era Eu não ia jogar na parede Porque eu mei o suor Mas eu pegava o telefone Eu guardava e acabou E você criança Ah mas eu quero Porque eu quero assistir Não vai assistir E se continuar A cinta vai comer É que os pais De hoje em dia São uns bananas Não dão atenção Pros filhos Não brincam com os filhos Não trocam ideia Né? É só Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho Ah dá o telefone Na mão do menino É claro que o moleque Vai falar igual brasileiro Com sotaque brasileiro Quem que tá educando eles É quem? Lucas Neto Felipe Neto Não sei o que lá Neto É lógico É lógico Entendeu? Eu sei que tem muitas pessoas Que não gostam de me assistir aqui Porque as vezes eu solto uns palavrões aqui Mas pelo menos eu sou sincero No que eu falo aqui Eu não tenho medo Eu não tenho medo de perder inscrito Eu não tenho medo de De ficar achando O que os outros vão achar de mim Eu quero que se dane, velho Se eu tivesse preocupado Com o que as pessoas Se preocupam comigo Eu nem estaria aqui Nesse mundo hoje Porque eu sei que a maioria As pessoas não gostam de mim Não me engolem Eu sou um pouco grande Pra me engolir Mas me engolem Agora Essa reportagem Pra mim É um discurso xenófobo Disfarçado de preocupação Ela vai me dizer Ah, os pais estão preocupados Possíveis não podem falar Com sotaque brasileiro Brasileiro, né? Brasileiro Qual a diferença? O país hoje Tem muitos Tem muito imigrante aqui Tanto indiano Logo logo A gente estava conversando Sobre isso esses dias ali Ali com o pessoal ali É... Portugal logo logo Vai virar igual uma Inglaterra A maioria das pessoas Na mão de obra Vai ser imigrante Já é muito imigrante A gente vê Por todos os tipos De trabalho aí Que é... De grande massa Que é... Meu, o país A maioria é tudo Indiano, brasileiro Pelo menos aqui Na recolha do lixo Aqui na... Na diabofeira Do pessoal que faz a recolha É muito indiano Antigamente era muito Ucraniano Aí depois Mudou agora Agora tem bastante Indianos trabalhando Meu, não tem como fugir Não tem como A cultura A cultura do mundo Ela vai ser ingressada Em Portugal Porque os imigrantes Estão dominando Estão tomando conta Não tem como fugir Disso Conteúdo na internet Pra se consumir Tudo que você colocar lá Papapapapapá Preciso saber de Uma coisa de carro aqui Esses negócios que quebram O carro O vidro Quebrou não sei o que lá Do meu carro Você coloca Não vai aparecer Nenhum português Falando Pra ter certeza Vai aparecer o que? Um brasileiro Como fazer Lasanha Certeza que não vai aparecer Nenhum português Vai aparecer O primeiro vídeo Que vai aparecer em cima É algum brasileiro falando Porque o conteúdo brasileiro É um conteúdo recheado De informação Podem muitas pessoas Criticar o nosso jeito Podem umas pessoas Muito criticar Do jeito que a gente fala Do jeito que a gente Se comporta Mas o brasileiro Onde ele entra Ele domina E vocês sabem disso Vocês sabem disso Só que Pra algumas pessoas Ser brasileiro É ser vergonhoso Ser brasileiro É Ai Falar igual brasileiro É horrível Meu filho falando igual brasileiro Onde já se viu isso? Vai se acostumando Vai se acostumando Porque Portugal Colonizou o Brasil Agora quem tá colonizando Os jovens são É a internet É outra geração Não precisa Não precisa ir um navio Sair daqui de Portugal Pra ir lá colonizar Colonizar o Brasil Agora não precisa Nem Brasil Pegar o navio Agora através da internet Piu 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 Consegue entrar em todas as casas Esses dias eu fui entregar Uma comida pra uma senhora aqui Ela tava fissurada no telefone Eu conversando com ela Ela tava vendo o bagulho de Pintando o cabelo e tal Ela tava com um negócio na cabeça E era o que? Era um brasileiro dando dica Era um cabeleireiro brasileiro Falando Porque eu ouvi o vídeo Mas não comentei nada Entreguei pra ela A comida E Saí fora Não tem como O conteúdo brasileiro Domina Agora Vai de vocês Pais Sabendo o que Seus filhos estão assistindo Na internet Né Vamos deixar de ser Bananão E tirar o telefone Da mão do filho De vocês Pra eles aprenderem A ser homem Bota o teu filho Pra lavar uma louça Bota o teu filho Pra ajudar em casa Começa A Conversar com Professores na escola Pra saber o que Eles estão falando Pergunta pro seu filho Filho O que a professora Tá falando A professora tá ensinando O que Ah A política entra na escola Com certeza Esquerdistas aqui Dominam na escola Se o teu filho Tem uma opinião Ao contrário Certeza que eles vão Excluir o teu filho Ainda mais se teu filho Falar que Ah O Bolsonaro Já era Já era Já era Já era Teu filho é aniquilado Na escola Ideologia de gênero Bombando nas escolas portuguesas Mas isso ninguém fala Né Isso ninguém fala Ideologia política Bombando Nas escolas portuguesas Mas isso ninguém fala Portugueses aqui Ou portugueses Professores aqui Principalmente de geografia História Tudo incentivando A molecada Ao lado político Aí Não tem Os pais não instruem Isso dentro de casa O que vai acontecer Vai todo mundo Virar com a cabeça assim Sempre Eternamente Só que Os imigrantes Vieram pra acabar com isso Engula Vão ter que engolir Bem Por bem ou por mal Os imigrantes Estão dominando Portugal E não vem com esse papinho aí não De De Que o seu filho Não aprendeu Sotaque brasileiro Porque pra mim Isso aí É um discurso Xenófobo Disfarçado De preocupação Beleza? Um grande abraço pra você Deus abençoe a sua vida Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se você não gostou Deixa o dislike Pra mim é indiferente E Subscreva o canal Feigurmeio Meu Instagram tá aqui Arroba Feigurmeio E tu terês Vai lá Se você tiver alguma coisa Pra falar comigo Vai lá no Instagram Que a gente troca uma ideia Um grande abraço Deus abençoe a sua vida Valeu Fui